Aê, aê, hã, Robinho, destaque na voz, me sinta bom de açúcar, né? Não se ilude, não nega, comigo é sem mistério Se eu tô contigo, é compromisso sério Vários vão falar, tentar trazer o mal No final elas querem tudo, senta no meu pau No final elas querem tudo, senta no meu pau No final elas querem tudo, senta no meu pau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho E ela quer sentar no seu lugar Quer, quer sentar no seu lugar Tenta, tá, 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 tá No seu lugar Quer, quer sentar no seu lugar Tenta, tá, tá, tá Tô tô seu lugar Tô 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 seu lugar Wesley no beat, beat diferenciado Fala tu que eu tô cansado Só rola teu nome, pai Não se ilude, não nega, comigo é sem mistério Se eu tô contigo, é compromisso sério Para e vão falar, tentar trazer o mal No final elas querem tudo, senta no meu pau No final elas querem tudo, senta no meu pau No final elas querem tudo, senta no meu pau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga fura olho E ela quer sentar no seu lugar Quer sentar no seu lugar Sentar no seu lugar Quer sentar no seu lugar Tentar 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 no seu lugar